Recado do Telespectador, DDD 33, 99, 111, 14, 43. A ele lá, ó. Ó o estilão dele, Sr. João, ué. Boa tarde, Nico. Por gentileza, mando um feliz aniversário para o meu avô, João Mendes Batista, que completa seus 84 anos. Vamos cantar o parabéns pro Sr. João Mendes Batista? Hã? Ele tá mais inteiro que eu, diretor? Tá não, ele tá meio murcho, comparado comigo, ué. Compara aí pra você ver. É, Sr. João, os meninos estão falando que o senhor tá inteirão. Eu tô derrubado aqui, ó. Pega lá, ó. Esse é o diretor, o outro diretor, o diretorzão, que tá mandando ele fazer isso, sabia? Tá mandando ele falar. Deixa eu ver aqui se ele tá... Aí, comp... Eu tô sendo perseguido. Compara aí. Compara aí. Quem tá melhor? Quem tá melhor? Ele. O irmão. Ih, Sr. João. Agora eu me lasquei mesmo. Ó, Sr. João, só tá inteirado com 84 anos. Eu tô quase chegando lá, hein. Falta muito, hein. Ele tem três décadas a mais que eu. E tá melhor. Um grande abraço pra minha avó e mãe também, né. Que Deus prolongue a vida deles. Eu os amo demais. Saudades de sua neta preferida. Jéssica Batista. Seus bisnetos. Davi, Lucas, Valentina e Sofia. A Jéssica tá lá nos Estados Unidos da América, né. Em Bridgeport. Conhece lá na mulher? Bridgeport. Ela tá em Bridgeport. Jéssica, um beijo pra você. Um beijo pra todas as crianças. E um beijo no coração do Sr. João. Alô, Sr. João. Aqui é a resenha, Sr. João. Fica com raiva, não. Mas eu tô muito melhor que ele. Que é, rapaz. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Maria José do bairro São Paulo. Amo o BG. O melhor programa nesse horário. Manda um abraço pra minha linda sobrinha, Tainá, que fez aniversário ontem. Tainá. A Tainá. Eu tive que virar pra ver a Tainá? Vira pra você ver, né. Isso, viu? Agora vamos ler o texto. Feliz. Ih, o balanço atravessou o negócio aqui. Que seu dia seja esse. Feliz Natal? Feliz aniversário. Que seu dia seja recheado de boas surpresas. Que Deus ilumine o seu caminho. Viva você, princesa e mulher virtuosa. Dia recheado. Biscoito. Biscoito recheado. O que, rapaz? Tá falando um dia seja repleto. Cheio. Que biscoito. Isso, me sopis em negócio de comida. Manda um abraço pra minha linda sobrinha Tainá, que fez aniversário ontem. Que Deus proteja e abençoe essa menina linda. Ela é linda mesmo. Muitas felicidades, saúde e paz pra ela. Maria José. Ô, Maria José. Você mandou a foto da Tainá toda aí. O Valby virou a foto errado, Valby? Viu? O Valby não errou, não. O nome dela certinho aqui, ó. Ó, o Bebiano também. Aproveita que o Paim chegou aí, gente. Ó, Bebiano. Vai lá no banheiro um pouquinho. Próxima. Ô, Nico. Passando aqui pra deixar o meu boa tarde. Gostaria que você mandasse um abraço pra todos os itambacurienses. Fala a sua palavra. Ó. Itambacurienses. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Desde já agradeço o Nea de Itambacuriá. A Nea tá sempre pra gente aqui. Me abandona não, hein, Nea? Oxi. A ele aí. O que ele tá arrumando, hein? Boa tarde, Nico. Um forte abraço. Que Deus abençoe você e essa equipe maravilhosa do programa. Você não é só nota mil. É um milhão. Sou Eduardo de Recife, Pernambuco. Lamonê conhece lá. Morei um período em GV. E continuo sendo seu fã. E amando essa maravilhosa cidade. Um forte abraço a todos os valadarenses. Essa foto é lá no Pernambuco, Lamonê? Você conhece lá? Recife? Na rua? Lamonê falou que é numa rua lá no Recife, ó. É uma rua mesmo. Tipo uma avenida, né? Você nunca foi lá. Isso é onde? Que avenida Brasil? Avenida Brasil, rapaz. Isso aqui é lá no Recife, bebê. Você nunca foi lá? É no Recife? Ó, Eduardo. Arruma aí o negócio aí, rapaz. Nós estamos precisando viajar aí. Sem pagar negócio de hospedagem, nem alimentação. Pega a visão aí, ó. Próxima! É, pela fé eu vou conseguir ler aquele texto ali, viu, Valber? Ficou num tamanho muito bom. Sem óculos. Ficou num tamanho muito bom. Muito bom. É, mais. O Valber caprichou aqui. Boa tarde, Nico. Primeiro, gostaria de parabenizar você e a equipe do BG por nos manter sempre bem informados. Você, seu Nota Mil, muito obrigado. Segundo, peço licença para poder agradecer ao sargento Diógenes e ao sargento Dias. Licença concedida pela linda surpresa que fizeram para o meu primo Samuel. O sonho dele era fazer uma festa com o tema da Polícia Militar. E eles não mediram esforço para realizar o sonho do nosso príncipe. Nossa gratidão. A oitava RPM e ao sexto batalhão de Polícia Militar pelo belo trabalho que vem realizando com as crianças. Está aí a Maísa Souza. Maísa Souza, né? E o agradecimento aí do Samuel e as continências aí aos sargentos. Ao sargento Diógenes e ao sargento Dias. E eu aproveito também para fazer as continências ao sargento Éder Feliz de Moura. Ele já está na reserva, é o veterano. Daqui a pouco tem mais, né? Daqui a pouco tem mais. Olha, vem comigo aqui, Gabigol. Zera a trilha, Gabigol. Há pouco prestei a continência ali, né? Aos militares. Mas, segundo disse a telespectadora ali, pela homenagem. E eu quero prestar uma homenagem aqui de pesar ao nosso grande irmão, sargento Micael. Muito conhecido lá em Teoflotone, na região toda. Que perde a esposa na data de hoje, né? A Aline, né? E a gente também está muito sentido, viu? Micael. Força aí, guerreiro. Que Deus te abençoe.